Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vem cá, filha da puta. O CC4 é sempre certo, mano. Ah, Deus. Peguei um. Que? Oxi, tô pegando escada. Vamos. Lançando granada fraca. Hehehehe. O nosso leder tomou no cu. Opa, aqui, ó. Meu Deus. Pô, meu Deus. Ah, p... Pô, não. Pegado demais. É da puta. Não, pô. É da puta. É da puta. É da puta! É a segunda vez que eu vou passar um killzinho Cê é o bichão mesmo, hein, doido Eu sou uma foca aqui, ó Pfff Hahahaha Ah, meu deeeeeeus O nosso, nosso, nosso Agulhas posicionadas Hahahaha O cara ficou meio de velho pra mim Nossa senhora Que pico louco, velho Fica vindo rapela Oi Caiu Nossa senhora Olha os caras da casual Olha o maluco da casual Como é que é bruto Vem todo mundo na C4 Bora ver se vocês vão vim Vem pra cá, seu senhor da puta E caraca, os caras voando Puta pouca, que maluco Carregadores Adeus Vem Hahahaha Hahahaha De novo, que cachoeira Hahahaha Matou, 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 matou Nossa, matei Hahahaha 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 Ok Já era É nóis Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Meu pé Vocês sabem que eu não fico nervoso, meu irmão Eu pego a minha marreta Prefira qualquer acesso ao container biológico Ó, louco Calma aí, meu querido Vai morrer Nossa, caralho Nossa O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus Nossa Caraca, o posto é um bigode, mano Que merda O cara quebrou o espelho do meu dedo Caralho, o cara quebrou o meu espelho do meu dedo Toma Peguei Ai, tchau Socorro Toma Nossa 19 segundos Vamos entrar com o chave do doido Tô cuidando aqui Vai dar drop shot na puta que te pariu, fila da puta Adeus Ele caiu Caiu Acho que ele voltou para esse pixelzinho dele aqui Otário Que que é isso eu trouxe Derrubei Boa Toma Toma, Twitch Subindo o bagulho e peguei ela Eita porra O recruta revoltou, moleque Vai ser minha porra O bichinho tá revoltado, hein, mano Olha lá em casa Eu vou pegar esse recruta, na moral Vou pegar na marreta Se ninguém me matar, né Vai que arreveu essa porra Que tola Hoje não Amém Jesus Amém Mas eu não, fila da puta Vem banir minha mulher, seus arrombados Ajuda, Igor Puxa, agora Tá saindo, tá saindo Vai Puta, não pegou Mata, pega, vai Mata o Igor Vai, coba aqui o mesmo Nossa, o Igor voou, mano O cara tá aqui em cima Que merda Eeeh, achei que inscrito outro time Caralho, os malucos, mano Os caras do time eram todos inscritos, mano Matar todo mundo também Vem, vem todo mundo pra cá, pra cá Ai, quem correu essa porra? O que? É, tá bom O cara desceu o H aí, aqui, ó Ai, desceu o Igor Peguei a Ashe Você errou Que isso? Calma que tem um vision aqui Pronto, peguei, calma aí Peguei Tá aqui na minha direita Peguei 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 Eu venho por aqui Nossa senhora, que que foi isso, mano? Por que que não tá dando pra avistar meu anime Ô louco Nunca mais Oi O cara não sabia que eu tava ali Pronto, eu tô dentro Pronto, sem colocar Meu Deus do céu Esse aqui foi muito lindo, velho Aqui, tá frente bem aqui na minha frente Vem cá Tá aí com você? Aham O outro vez foi frente bem aqui também Eu acabei matando ele sem querer Correu Não Isso é muito má Ah, você acharam pegar, cuzão? Calma, fi Mais certeza, derrubei um cara lá Derrubei um cara lá também Aham E aí Igor, safada Eu tinha derrubado o cara aqui dentro, mano E aí Recenda o contêiner Você tem uma agitidação Restam 15 segundos 10 segundos Atividade inimiga forte É proteger o contêiner Assim que a ameaça for neutralizada Não vai cair no buraco de novo Não sei quem é mais buraco Se é ele ou se é a mira Mildo 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 Mildo